O fim do Homo sapiens, para o bem do planeta. Há 70 mil anos, desde que começou a se espalhar pelo continente africano, o Homo sapiens criou uma necropolítica que exterminou um número incontável de seres vivos, incluindo outras espécies Homo. Sendo assim, agora ele luta contra a sua inevitável autodestruição. De modo que, os cientistas sabendo que a raça humana tem pouco tempo de existência neste globo terrestre, buscam uma fuga intergaláctica, assim como sugeriu antes de morrer o grande Stephen Hawking. No entanto, tal migração interplanetária é considerada por muitos como hipotética e surreal. Já outros fantasiam um Homo deus, que seria o substituto do maldito sapiens, como sugere o fantástico Yuval Noah Harari. Os religiosos, por sua vez, invocam os seus deuses para que os levem para o paraíso, porque já não suportam mais o inferno. O inferno é aqui, segundo Edson Gomes. O inferno é aqui, baby. Entretanto, o verdadeiro deus dos sapiens chama-se dinheiro, e por causa dele, o primata macabro mata até os seus genitores e suas crias, e promove de forma acelerada a destruição do planeta que é a sua casa. E nós, um pouco mais sóbrios, vivemos a expectativa do fim dos seres mais letais da Terra, que somos nós mesmos, para que o ecossistema encontre a paz. Família, tudo certinho? Eu tenho muitos textos escritos e arquivados, e pretendo divulgá-los aqui neste canal, até o final do ano. Valeu, um forte abraço, conto com seu like e compartilhamento. Estamos juntos. Amém. Amém.